Oi meninas, tudo bem? Hoje vim dar aqui continuação a série Produtos Naturais. Vim trazer para vocês algo assim que vem me impressionando. Eu já estou usando assim há mais de seis meses e estou assim amando. Eu tenho um pote na cozinha, tenho um pote no banheiro. E vocês devem me perguntar o que a Cristina usa no banheiro e na cozinha. Gente, nada mais é do que um produto extraordinário. É algo assim natural, mas maravilhoso. Eu andei, quando a procura foi, eu queria emagrecer. E como toda mulher, aquela luta, aquele corre-corre de querer saber fórmulas e produtos. E eu cheguei até ele. Só que lendo mais lá para frente, eu acabei aprendendo que para emagrecer você não precisa de fórmulas. Você precisa mudar os seus hábitos alimentares, mudar o seu pensamento, a sua forma de pensar, mudar a sua alimentação. E você vai conseguir o seu objetivo. Tutos saudáveis do que receitas milaborantes e receitas milagrosas, que muitas vezes ajudam na hora, ajudam por uma semana. E você volta a se alimentar normalmente e volta o peso tudo de novo. Então, numa dessas pesquisas, eu achei o óleo de coco. Está aqui. Óleo de coco. E ele é um produto que não é bombril, mas tem mil e uma utilidades. Ele é maravilhoso, gente. Eu escrevi aqui... Estou com o meu iPad aqui. Está aqui. E eu escrevi algumas coisas que... Ele é bom. Para que o óleo de coco é bom? Vou dizer o que está escrito, alguma das pesquisas que eu fiz, o que ele diz que é bom. E para que eu uso e o que até agora eu venho achando do produto. Está bom? Ele fala... Vou ler aqui. Ele fala que ele é ótimo antioxidante. Ele é maravilhoso. Como o óleo de coco tem uma ação antioxidante que ajuda a proteger o organismo. Então, a gordura dele tem vitamina E. Então, é maravilhoso. Outra coisa que ajuda no colesterol, porque ele reduz o colesterol ruim. Então, ele reduz. No emagrecimento, foi aí que eu achei o óleo de coco, diz que ele... Uma colher por dia, ele ajuda a queimar a gordura abdominal, a barriga. Então, seja você usando na salada, comendo. Por quê? Ele não tem nem cheiro e nem gosto de coco. Então, hoje a consistência dele está assim dura, que na verdade ele é mais líquida, porque está frio aqui, então ele está duro. Mas, se eu pegar aqui o bem pouquinho, gente... Deixa eu tentar tirar um pouquinho aqui. No contato dele com a pele, ó... Ele, está vendo aqui? Ele já vira líquido, ó. Eu não sei se está dando para ver, ó. Ele já vai virando líquido. Ó, ele já vai sumindo, está vendo? Ele já vai ficando um líquido todinho. Então, dá para você comer sem problema nenhum, ele não tem gosto nem cheiro. Mas foi aí que eu comecei, que eu cheguei até ele, tá? Ele melhora muito o sistema imunológico, tá? Ele ajuda muito, ele combate verme, combate bactéria, combate fungo. Então, assim, ele ajuda muito na absorção dos nutrientes, né? E por isso aumenta as nossas defesas, as defesas do nosso organismo. Ele ajuda muito, regulariza a função intestinal. Esse óleo é, assim, o óleo, gente. Muito bom. Na ação cosmética, ele... Como ele não tem, ele não contém radicais livres, muitos dos cremes, eles são compostos por água, né? Então, ajuda na absorção. Você vê que a sua pele absorve mais rápido o creme, fica macio e ajuda com as rugas, linhas de expressões. Só que sempre é uma coisa muito temporária. Já ele, como ele não contém radicais livres, ele... o tempo, né? O que a ação dele na sua pele vai ter... vai ser de longo prazo. Vai ser muito maior do que um creme, algo normal. E ele você usa, não somente... Você pode usar na pele, como... Pô, mas eu tenho uma pele super oleosa. Então, eu uso comendo, né? Então, vai tratar de dentro pra fora. É... E ele tem uma ação muito maravilhosa no controle também do carboidrato. Então, ele é muito bom pra quem tem diabetes, né? Ele ajuda muito e ele ajuda também na parte dermatológica. Ele ajuda com a picada de inseto. Então, aquela mordeu ficou vermelho e irritado. Você passa, sai o vermelhão, a pele não fica irritada. Ajuda muito na queimadura. Então, você passa em cima da queimadura. Como contém vitamina E também, ele absorve muito mais rápido. E o vermelhão sai, aquela queimadura, aquela doença, o ardido, né? Também ajuda. E ajuda também na cicatrização de feridas. Então, assim, muita, muita ajuda mesmo. Se você colocar... Entrar no Google e colocar, assim, 10 motivos pra usar o óleo de coco, você vai ter uma listagem absurda, enorme, de o que que ele é bom. Mas pra que que eu usei? Eu uso, né? Na cozinha, por exemplo, eu uso pra... Na verdade, pra cozinhar. Eu uso pra fritar a minha carne. Eu uso todo tipo de carne. Eu uso ele. Eu uso pra fazer meu arroz, temperar o feijão. E isso é na cozinha. No banheiro. Pra que que eu uso o óleo de coco no banheiro? Eu uso como... É... Creme de mão. Eu uso nos meus lábios. Eu uso no meu corpo. Ele é maravilhoso. Ele é ótimo. Uma colher dele, num potinho, com meia colher de fubá. Você mexe e faz uma esfoliação na pele que fica maravilhosa. A pele já humida, você vai passando, vai esfoliando a pele. Esse óleo, ele vai ficando, dando aquela... Sabe? Vai dar uma camada. Você entra de novo debaixo do chuveiro. Então, o fubá, ele vai sair da sua pele. E vai ficar aquela camadazinha bem fininha de óleo. Que depois é só você secar a pele. Né? Secar, não esfregando, mas dando tapinhas assim. Com a toalha. E você vai ver como sua pele fica macia. Isso eu já fiz. Eu experimentei. E é maravilhoso. Maravilhoso. Outra coisa que eu uso o óleo de coco é pra tirar a maquiagem. Então, como eu já tinha comentado com vocês, eu tinha um demaquilante, que era a base de pepino, da Bourjois, e saiu de linha que eu não tava achando. Então, eu comprava um creme ali, outro creme aqui, e nunca achava um que eu gostasse assim muito, sabe? Não ficava reche de maquiagem, não era aquilo que eu queria. Então, como eu já usava ele como pro corpo, eu testei uma vez o quê? Passando no meu olho depois de maquiagem, fui passando, peguei um pouquinho, ele como eu falei pra vocês, na mão ele já vai escorrendo. Fui fazendo movimentos circulares no meu olho, né? E fui passear o algodãozinho, gente, saiu tudo, tudo. Ficou assim, a pele ao redor do meu olho super macia. Porque normalmente os outros olhos, meu olho ainda fica meio irritado. Eu não sei se vocês já têm, quando eu passo o delineador lápis, assim, que eu pego o algodãozinho, esfrego bem dentro do meu olho quase. Então, me irritava muito, porque os outros contêm, muitas das vezes, perfume, não sei se é colorante, alguma coisa. Porque é creme verde, tem creme amarelo, tem creme rosa. Então, tinha alguma coisa pra dar cor e aquilo, muitas das vezes, irritava meu olho. Então, eu ia dormir, acordava de manhã muito com o olho vermelho, ou ia dormir com o olho muito vermelho, ou inchado, ou às vezes, muitas vezes, de muito esfregar. Comecei a usar o óleo de coco. Gente, maravilhoso. Ele sai toda a maquiagem sem irritar a pele, porque é produto natural. Não tem conservante, ele não tem nenhum, como é que eu posso falar, perfume, cheiro, colorante, é alguma coisa pra dar cor, nada. Ele é totalmente natural. Então, foi assim, maravilhoso. O único lugar que eu ainda não testei, e vou estar aqui, daqui um tempo, testando pra vocês, é no meu cabelo. Mas eu vou testar, e vou vir aqui falar pra vocês o que eu achei no teste dele no meu cabelo. Mas na minha pele, gente, eu recomendo. Todo mundo deveria ter um pote desse na sua casa. É a dica que eu deixo pra vocês. Óleo de coco, compre, teste isso aqui, tanto na cozinha, quanto no banheiro. E depois eu gostaria que vocês me mandassem uma resposta do que vocês acharam, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma dica de produto natural, tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar o joinha pra mim, e se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Um grande beijão pra todas vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, meninas! Tchau, tchau!